Música Se deram o like, se inscreverem e deram o like É acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Caem em satanás, pão grosso e parafusam, botam fogo Lúcio quer o chefe de lá e meu avô quer o comando de tudo Vou botar para arrombar em vocês tudo Joaquim Agostinho começou a praticar ciclismo no Sporting Clube de Portugal Equipa que o descobriu ao treinar perto de casalinhos de alfaiata em Torres Vedras Começando a praticar já com 25 anos de idade Ainda assim, conseguiu evoluir de tal forma que é usualmente referido como o melhor ciclista português de todos os tempos A sua carreira internacional começou em 1968 Depois de ter sido observado pelo diretor desportivo francês Jean de Dribaldi Obteve resultados de destaque na volta à Espanha Vários dias de amarelo e um segundo lugar final Destando apenas 11 segundos da vitória Na volta à França onde terminou duas vezes no pódio e venceu a mítica etapa do Alpe d'Eouez O seu modo de pedalar era peculiar, por ter aprendido tardiamente, por volta dos 23 anos E logo em seguida começar treinos mais pesados, sofria constantes quedas Era bastante desengonçado, o que lhe rendeu o apelido de Quincambalhotas Joaquim Agostinho é considerado pela maioria o melhor ciclista português de todos os tempos Sendo que Rui Costa faz de concorrência nesses pergaminhos Natural de Bregenjas, em Torres Vedras Começou tarde nas lides do ciclismo Mas a potência de pedalada que tinha compensava a falta de técnica que dispunha Conseguiu ter muitas vitórias ao longo da carreira E impressionava todos os que desconheciam a sua capacidade Começou a correr em 1968 e logo nesse ano Vai a volta a Portugal e termina na segunda posição Ficando atrás de Américo Silva O Sporting queria proteger o líder Lionel Miranda E nem venceu com Miranda nem com Agostinho Apesar deste se apresentar mais forte Em terras nacionais, venceu a volta a Portugal por 3 vezes nos anos de 1970, 1971 e 1972 Tendo ganho mais 2, em 1969 e 1973 Mas foi desclassificado pelo recurso ao doping Joaquim Agostinho começa a sua travessia na volta à França Com a equipa freemática em 1969 Onde consegue vários resultados de destaque Estreia-se com o oitavo posto na geral Grandes exibições e duas vitórias de etapa No ano seguinte fica-se pelo 14º lugar na geral Mas com uma história peculiar Agostinho e Frey eram colegas de equipas E estavam isolados numa etapa com chegada a Mulhause E depois de Agostinho ter puxado mais durante a etapa Porque o seu colega de equipa lhe tinha dito que não teria mais força Na reta final decide atacar e o português reagiu bloqueando-o com o braço Agostinho era primeiro na etapa Ainda foi ao pódio mas viria a ser desclassificado Em 1971 termina no 5º lugar da geral individual Melhor classificação até ao momento E no ano seguinte fica em 8º e com uma acusação de utilização de doping Da qual iria ser penalizado em tempo e multado No ano de 1973 Como gregário de Luiz Oqueina finaliza Novamente nos 10 primeiros da geral com vitória de etapa Incluída O 6º posto foi o melhor que conseguiu Agostinho no ano de 1974 Nos anos seguintes vieram resultados menos bons na geral Terminando como 15º classificado em 1975 E como 13º classificado em 1977 Em 75 correu pela primeira vez pelo Sporting no Tour E em 77 correu com as cores da Espanhola Teca Com as quais venceria uma etapa com chegada a Saint-Étienne Mais tarde comprovou-se que o português teria utilizado doping E foi-lhe retirado à vitória Nos anos de 1978 e 1979 Joaquim Agostinho viria a ter os melhores resultados De sempre no Tour para um ciclista português Em ambas as edições termina no 3º lugar Sempre atrás de Noé e Zouetmelk E em 1979 Vence uma das etapas míticas da volta à França A chegada à Alpe d'Eouês Um 5º lugar marca a classificação de Agostinho no ano de 1980 Sendo que no ano seguinte acabou por desistir E depois de problemas com o diretor desportivo que impossibilitaram a presença do português em 1982 O ano seguinte seria o último de Agostinho no Tour Em 1983 Terminaria a prova francesa no 11º lugar Em Espanha O português também revelou a sua raça e qualidade Numa das participações na Vuelta Agostinho terminou como 2º classificado Embora pudesse ter ganho a prova Esta situação deveu-se a uma possível situação de fraude na cronometragem dos tempos E que terá levado o português a não ser coroado vencedor Isto foi no ano de 1974 Já que no ano anterior Agostinho tinha terminado em 6º e no ano posterior finalizou no 7º posto A 30 de abril de 1984 Quando liderava a X volta ao Algarve Na 5ª etapa A 300 metros da linha de chegada Em Quarteira Um cão atravessou-se no seu caminho O que o fez cair Provocando-lhe um traumatismo craniano Algum tempo depois afirmou-se que as consequências deste acidente Poderiam ser menores se Joaquim usasse capacete Levantou-se Voltou a montar na bicicleta E terminou a etapa com a ajuda de Benjamim Carvalho e José Amaro Seus colegas de equipa Recusou inicialmente tratamento hospitalar Mas as dores persistentes na cabeça levaram-no a ingressar no hospital de Loulé No qual foi constatado Através de um raio-x Uma fratura no osso perietal E o seu estado de saúde se agravou drasticamente Foi ainda levado para o hospital de Faro Mas teve de ser transferido de emergência Fazendo 300 quilômetros de ambulância Na altura não havia helicópteros para transporte de doentes em Portugal Nem serviço de neurocirurgia no Algarve Para ser operado no hospital da CUF Em Lisboa Após 10 intervenções cirúrgicas Foi dado clinicamente morto 48 horas depois da queda E permaneceu em coma por 10 dias Falecendo no dia 10 de maio de 1984 Poucos minutos antes das 11 horas Foi enterrado na sua terra natal Em 30 de julho de 1984 Foi agraciado a título póstumo como oficial da Ordem do Infante de Henrique Não se esqueça de deixar aqui o seu like Gostei Se inscreva no meu canal Se inscreva nesse canal Preciso ter mais inscritos Eu não aguento Se eu entro e sou um mundo com mais inscritos do que eu Todos os dias eu fico doido Clique em joinha Deixe o seu gostei Deixe o seu gostei Conseguir mais inscritos Eu juro pra você Que pinta o meu cabelo de uma corzinha bem diferente Oulch Obrigado.